Não tem nada pra cá, pra cá, tem alguma coisa? Não tem nada, mas tem uma escada ali, ó. Essas chapas de aço aí de monstro que tem uma escada. Ah, tem um maninho ali, ele vai cair bem na minha cabeça, cara. Ó, o cara vai cair bem na minha cabeça, presta atenção. Ah, eu quero quebrar a postura, cara. Ah, não creio, né? Ah, errei, cara. Pronto. Gastei uma tonelada de coisa aqui, mas tudo bem. Faz mal. Não tem nada pra cá, pra cá tem alguma coisa? Tem um bagulho aqui pra pegar, ó. É lógico, é uma armadilha, né? Metade de uma lua. Tchau, tchau. 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 Obrigado.